Adair, Adair Borges Ribeiro, de 24 anos, estava em sua residência na rua 13, no Beco 13, no bairro Monte Sião, zona leste de Manaus. Ele estava lá com a família, conversando, quando de repente vários indivíduos invadiram a sua casa e vieram para executar. E executaram mesmo ele. Ele foi socorrido e trazido para cá, para cá, para o Platão Araújo, onde ele deu entrada. Aqui no Platão Araújo, estava na luta. Espírito vem, Espírito vai, Espírito vem. E aqui, o Espírito se foi, abandonou, deixou ele, porque ele veio a óbito agora há pouco. Estão aguardando só o corpo ser liberado para o necrotério. E depois o carro do IML, do Instituto Médico Legal, deve vir ao local para remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. Também a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve comparecer aqui. E a criminalista, para pegar mais informações, para falar com os familiares e tentar desvendar este caso. Que é mais um caso para a delegacia de homicídios e sequestros descobrir por que a motivação deste caso. Por que a execução de Adair, que 24 anos, ele pegou vários tiros no braço, na perna, na costa e na cabeça. Na cabeça veio até a sua parte cefálica sair para fora. E quem vai dar mais detalhes sobre isso, nós não vamos identificar. É a mãe dele, com medo de represária. Ela vai narrar, vai falar mais para a gente como é que tudo isso aconteceu. Ela está aqui, não vou dar o nome dela também. Só para que nós não possamos trazer prejuízo, para que ela não venha ter problemas onde mora, porque ela continuará morando no local. Mas também com medo de represária. Não vamos dizer o nome, mas lamentavelmente foi seu filho, dessa vez com vários tiros. Conte para a gente, como é que isso aconteceu? Foi lá na sua residência, ali na rua 13, no Bic 13, Monte Sião, zona leste de Manaus. É isso mesmo? Isso. A gente estava tudo em casa, né? Estava só eu e minhas filhas, né? E ele. Ele não ficava lá em casa. Só que hoje caiu de má sorte, né? De ele aparecer. E está lá. E aí invadiram lá em casa. Não sei quantas pessoas foram. Também não sei quem foi que entraram lá na minha casa. Não sei porque eu não vi. E atiraram nele lá. Ele estava dentro do quarto dele lá. Atiraram nele lá. Ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas? Ele estava marcado para morrer? Já ele já estava marcado. Ele só vivia se escondendo, né? Porque quem se envolve com essa vida miserável só tem isso. Ou isso ou cadeia, né? Então era uma coisa assim que infelizmente é triste. Por eu ser mãe, né? Meu filho. Passar por isso. E dizer que isso hoje aconteceu. A gente vê acontecer com as outras pessoas. A gente nunca pensaria que isso ia acontecer com a gente. Mas acontece com a gente. Mas aconteceu. Mas eu estou confortada para a glória de Deus. Porque foi perto de mim. Muitas pessoas podem até ouvir, ver essa matéria e dizer que eu sou louca. Mas foi perto de mim. No momento que aconteceu. Eu corri para cima. Fiz o apelo. Pedi para ele se reconciliar. Porque era desviado da presença de Deus. E ele apertou minha mão, confirmando que ele aceitava Jesus. Ainda olhou para mim, se levantou. E foi quando a gente socorreu ele, né? O pai dele que trouxe ele para o hospital. Ele foi socorrido pelo pai dele. Aqui ele ainda chegou com vida. Estava espírito vai, espírito vem. Espírito vai. E aqui o espírito o deixou. Isso, ele chegou aqui com vida aqui no hospital ainda. Então estava aqui. Daí eu transferi ele para o João Lúcio. Só que aí ele não resistiu, infelizmente, né? Veio a óbito. É, veio a óbito, né? Mas eu quero dizer uma coisa, né? Para essas pessoas que são envolvidas com isso, né? Que dê ouvido às suas mães. Dê ouvido ao seu pai, à sua família. Valorize, porque isso não é vida. Sempre eu falava para ele, meu filho, isso não é vida. Porque no dia que acontecer algo com você, quem vai chorar em cima de você é eu. Quem vai viver com uma lembrança vai ser eu. Para o resto da minha vida não vai ser ninguém. Não vai ser ninguém, vai ser eu. Nosso incentimento a senhora e que Deus conforte o seu coração. Amém, obrigada. Aí está, uma mãe que tem um filho, que infelizmente perdeu para a droga. Perdeu para o envolvimento com o tráfico, com esse caminho. Que é, ou é a morte, ou é cadeia. Mas, para daí eu, não. Foi a morte. Mas, como a mãe dele disse, morreu aqui, viveu lá em cima, com Cristo. Porque o espírito se foi para o ar. Lêem. 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 Lêem.